Detentos que hoje compõem a superlotação do presídio regional de Tubarão receberão pedidos de habeas corpus, liberdade provisória, livramento condicional e progressão de regime. Mais de 240 presos ocupam provisoriamente o espaço e ainda não tiveram respostas sobre a pena a que devem responder. Em março, os detentos foram ouvidos pela Comissão de Assuntos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil da Subsessão de Tubarão. Um relatório foi realizado após a ficha carcerária de cada um deles ter sido analisada. Segundo o presidente da comissão, os pedidos serão realizados para aqueles que apenas têm algum tipo de direito à liberdade. Não é a intenção de colocar todos os reeducandos na rua. Aqueles que têm que cumprir pena realmente terão que cumprir pena. Agora, há outros casos que nem iniciou a instrução. O que isso quer dizer? Eles não foram ouvidos ainda em juízo. Eles estão presos há dois meses, há três meses e o processo não se iniciou. E ele tem um prazo para ser concluído. Então, é nesse sentido que nós também vamos atrás para ver o que vai poder ser feito. No último domingo, 11 detentos fugiram do presídio regional, o que demonstra a fragilidade do sistema carcerário tubaronense. Destes, apenas sete foram recapturados. Rodrigo da Silva, um dos mais perigosos, foi encontrado nesta manhã. Atualmente, boa parte dos presos ocupam o espaço sem saber a pena que vão responder por causa da demora dos processos judiciários. Com a superlotação, os presos chegaram a exigir que ninguém mais fosse detido. Novas ações da OAB para auxiliar no desafogamento ainda estão vinculadas à construção do novo presídio. Será uma ala para o pessoal semiaberto para eles poderem trabalhar no presídio regional.